Seis e quarenta e sete agora, seis horas e quarenta e sete minutos, a gente volta com Israel Espíndola, que chega agora com informações pra gente do setor policial. Israel Espíndola, a gente fala de uma motocicleta aqui em Três Lagoas. Essa motocicleta foi furtada, foi recuperada ou ainda não? Bom dia novamente pra você. Oi Ana, muito bom dia novamente, bom dia pra toda a nossa audiência que tá chegando agora no RCN Notícias. Ana, não sei se você já percebeu nas ocorrências policiais dois casos que são recorrentes, né? Parece que todo dia acontece. Primeiro, menor infrator, isso, esse menor que em vez de estar estudando ou até praticando esporte, tá furtando motocicletas. E um outro caso que eu vou trazer também aqui é de violência doméstica. Mas vamos falar aí desse menor, 16 anos, responsável por furtar, Ana, mais de 20 motocicletas aqui em Três Lagoas. E no início dessa semana, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar recuperou aí duas motocicletas furtadas e aí apreendeu aí esse infrator. Vamos lá, a primeira motocicleta estava abandonada ali na Viela Marli, no bairro Jardim Aeroporto. Moradores denunciaram através do 190, né? Dizendo, ó, tem uma motocicleta abandonada aqui desde o final de semana e a gente tá achando estranho. Bom, essa equipe da Rádio Patrulha foi até o local, puxou a ficha dela e constatou que era uma motocicleta oriundas aí de furto. Estava abandonada, foi recuperada. Durante a noite, Ana Cristina, uma outra equipe da Rádio Patrulha recebeu denúncias de que um suspeito estaria empurrando uma outra motocicleta em atitude suspeita. Essa equipe do segundo batalhão, né, os policiais conseguiram localizar aí esse cidadão na rua Manuel José de Lima, no bairro Jardim das Paineiras e fizeram aí a abordagem e questionaram ele sobre a procedência da motocicleta. Ou seja, pediram o documento da motocicleta e aí ele acabou confessando que a motocicleta estava furtando essa motocicleta. Este infrator, 16 anos, isso mesmo, 16 anos, ele foi encaminhado, ele foi apreendido, foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e por lá a Ana acabou confessando que já tinha furtado mais de 20 motocicletas aqui em Três Lagoas. Que coisa, hein, Ana? Esse aí é a nova geração, né? É os jovens de hoje em dia que poderiam estar empenhando essa inteligência no estudo, no esporte, mas resolveu ir para o lado do crime. Agora, outro caso, Ana, é de violência doméstica. Esse aí, minha amiga, não tem jeito. Parece que todo dia acontece. E sempre da mesma forma. Aconteceu ontem, né, no dia 7 de agosto, desculpa, aconteceu ontem, no dia 6 de agosto, quando uma equipe do Getan recebeu a denúncia, né, de uma mulher que precisava de socorro lá na rua Manuel Joaquim Moraes. E, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, era por volta das 23 horas e 30 minutos, quando o marido desta mulher chegou embriagado dentro de casa, começou a discutir com a vítima, né, e aí ele começou a agredir ela com vários socos. Partiu para agressão física com socos. Essa mulher, desesperada, começou a gritar para os socorros. Graças a Deus, Ana, os vizinhos ouviram aí esse clamado, né, esse pedido de socorro e acionaram a polícia através dos 190. Chegando lá, a polícia prendeu este homem, né, que, na verdade, desculpa, Chegando lá, o homem ouviu o barulho da polícia e acabou empreendendo em fuga. A mulher foi encaminhada para o hospital auxiliadora, onde permaneceu por cuidados, pois havia bastante lesões no seu corpo e uma suspeita aí de fratura na mão. Foi realizada aí várias diligências na região, mas no autor dessas agressões, Ana, não foi aí encontrado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. É triste, né, Ana? Dois casos recorrentes que acontecem praticamente diariamente aqui em Três Lagoas. Comunitários menores sendo apreendidos e mulheres tendo que ir para o hospital e depois procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher, por são vítimas de violência doméstica. E, novamente, quero alertar aí a população que nós estamos no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização de combate à violência doméstica. Ana? Exatamente, Zael. Logo neste mês, né, que faz alusão aí ao combate, para se combater esse tipo de crime que é lamentável, e Três Lagoas registra índices alarmantes no que se refere à violência doméstica. É muito lamentável, gente.